Boa noite a todos, imprensa aqui presente, gostaria de dar uma boa noite especial ao guarda municipal Silva, em nome dele, cumprimento a todos, guarda esse que é um exemplo, acompanho seu trabalho há muito tempo e Gamaliel sabe a importância desse funcionário, onde tem uma passagem bonita né Gamaliel, o homem chegou a fazer até parto em uma das ocorrências dele, isso é muito importante, a gente fica muito contente e chega a arrepiar a gente de saber que nós temos servidores com essa capacidade, em nome de vossa senhoria, cumprimento a todos os guarda municipal que prestam um brilhante trabalho a nossa cidade. Também falando em funcionário público, fico muito feliz de hoje a gente estar votando o aumento aos nossos funcionários públicos, 6.66%, a gente fica muito feliz em meio de uma crise financeira, o país vem passando e nós temos a honra de a gente conseguir aumentar para todos os servidores, isso é muito bom, lógico que a gente gostaria de mais e mais e mais, mas a gente entende a situação da nossa cidade que vem passando por sérias dificuldades e não seria justo a gente não dar aumento aos nossos funcionários que vem lutando, trabalhando e ajudando muito o nosso crescimento. Então eu fico muito feliz, gostaria sim que fosse mais, mas a gente fica feliz de poder estar votando o aumento ao nosso funcionário público. E eu gostaria também de dizer a respeito das faltas de remédio, do razão ao Nelson, porque eu também estou tendo muita reclamação, Nelson, e procurei também informar e conversar, reclamando no setor, com essas reclamação, a gente espera que melhore isso aí, segundo a secretaria já estão tomando providência, já estão procurando a resolver essas faltas de remédio, a gente fica triste quando acontece esse tipo de situação, mas espera que a secretaria venha resolver e não deixe faltar remédio, tem muitos remédios que via judicial vem pedindo, exigindo, e às vezes a secretaria não está tendo condição financeira de comprar. A gente entende que está passando por sérias dificuldades financeiras, mas a gente também não deixa de cobrar e pedir uma aceleração nesse processo, para que possa, o quanto antes, resolver essa fase ruim que a gente vem passando com as faltas de remédio. Mas eu acredito que a gente vai conseguir resolver e que não falte mais remédio aos nossos munícipes. E também, eu gostaria de dar uma cobradinha à secretaria de obra, no acostamento que liga Santa Teresa d'Ávila. O pessoal está andando em cima da rua, por não ter um acostamento decente. Deus ao livre, acontece alguma coisa, algum acidente grave ali, não tem como falar que é culpa do motorista, porque geralmente quando a gente atropela, a gente fala que é culpa do motorista ou que a pessoa está andando em cima da pista. Mas não tem condição de andar no acostamento ali da Santa Teresa d'Ávila. Então peço para que a secretaria de obra dê uma atenção especial, tanto no acesso da Santa Teresa d'Ávila, como na avenida é o Neil Pires de Camargo, que colocou as lombadas, mas o acostamento ainda não foi feito. A gente tem um prazo e era para ter resolvido e até agora nada. Então a gente pede para que a secretaria de obra venha a fazer esses acostamentos aí, que é questão de passar uma máquina, jogar um cascalho. Lógico que tem despesa, mas não é tudo isso também, né? Eu acho que se a gente não tiver condição de comprar um cascalho, se nós não tiver condição de comprar cascalho, muito menos falta, não é verdade? Então acho que passou da hora da gente investir nessa área de acostamento. Não tem aonde o pessoal caminhar na cidade de Capivari. Já não tem ciclovia, não tem faixa para pedestre, não tem nada. Então pelo menos o acostamento com cascalho, acho que é o mínimo que a gente teria que fazer. E a ponte do Bosque dos Pinheiros ali foi interditada, mas não adianta, o pessoal continua passando, mesmo interditado. Então eu peço para que o prefeito venha fazer essa ponte, que é o único acesso a pé que o pessoal tem do Bosque dos Pinheiros para ir no Ribeirão fazer suas compras em um mercado que tem ali, para ir para a cidade, é o lugar mais perto, Rua Cosmópolis. Então gostaria que a secretaria também providenciasse essa ponte, que fizeram o orçamento, mas até agora nada também. Então a gente é cobrado dos munícipes, então a gente vem cobrando da secretaria. E fazer um elogio ao Pátio. Nos últimos tempos está fazendo, nos últimos meses a gente vem acompanhando, vem fazendo um bom trabalho, está fazendo várias entrevistas. O Vitor, nosso vice-prefeito, que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está agregando esse trabalho e a gente vem acompanhando diariamente, lotado o Pátio com entrevista, sendo contratado bastante gente. Isso é muito gostoso, saber que a cidade de Capivari vem gerando vários empregos. Futuramente, eu acho que eles vão apresentar o tanto de emprego que vem gerando o nosso município. Isso é fruto de um bom trabalho que o vice-prefeito vem fazendo. Hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vitor, a gente tem que ressaltar o bom trabalho que vem fazendo nessa secretaria, juntamente com o pessoal do Pátio. E agora há pouco também, eu tive com meu amigo Rogério, Marina, né Rogério? E aí, mestre? Nós estávamos tirando a dúvida, né? A respeito da linha Santa Rosa. Exatamente. Inclusive, a gente ligou para o proprietário, para o Júnior, né? E ele esclareceu que seria a rota Santa Cruz. E o pessoal tinha me falado Santa Rosa, que inclusive todos os moradores estão falando que realmente é Santa Rosa. Na realidade, eu não vi o recado porque, como eles tinham me falado, o recado está no ônibus. Então, eu acredito no que eles me falaram. Mas, vamos, amanhã mesmo, já quero ver esse recado e esclarecer para eles, justamente para quem chegou e me procurou, de que ia mudar. Mas, no, na nova aparecida, eu sei que realmente mudou. Mas, eu não, não sei, não sei também quais horários que mudou. Então, a reclamação é essa e, estando esclarecido, fica uma maravilha. Obrigado, mestre. A gente fica feliz. Foi esclarecido. Segundo, a empresa diz que na Santa Rosa não vai ter alteração. Então, espero que não tenha mesmo, né? E, se tiver alguma alteração, a gente vai estar conversando com a empresa para a gente ir melhorando, né? Que a gente vem passando por fase de adaptação, vendo que aumentou várias linhas. Então, está tendo, sim, algumas mudanças. Então, eu acho que é compreensível essa situação, porque está procurando melhora aos nossos moradores. Obrigado, vereador. Sim. Parabenizo, pela vossa excelência, por esse comentário tão importante. Eu ia comentar isso também em tribuna, mas, do meu tempo, passou, mas parabenizo pela preocupação e o trabalho que o senhor está batalhando em prol dessas pessoas que utilizam esse meio de transporte. Quanto também o Rogério, que fez esse comentário também em tribuna. é um absurdo, vereador. E até é vergonhoso se isso realmente acontecer, porque existe uma licitação que a empresa foi vencedora. E, nessa licitação, eu acredito que esse projeto é para todas as linhas que é contemplada dentro dessa licitação. E a empresa, obrigatoriamente, ela é obrigada a cumprir. Ela é obrigada a cumprir. Eu até lamento no aspecto dessa nova adaptação em que a empresa está nessa fase de adaptação, porque é uma coisa que já era para estar já determinada. A empresa, como ela foi vencedora, tem que estar preparada para isso. Muito obrigado. Sim. Na realidade, pelo que a gente teve informação, não vai ter mudança nenhuma. E no bairro Santa Rosa está passando ônibus de 40 em 40 minutos. E, que nem eu falei, a fase da adaptação, a gente tem que compreender, porque tem linhas que a gente tem que calcular. O tempo, às vezes você muda a direção do ônibus, ela dá diferença no final. Então, a gente estamos acompanhando de perto. Até onde eu acompanhei, eu vi muitas melhoras. Sim, teve alguma confusão, mas está sendo resolvido. Obrigado e boa noite a todos.